Você sabia que um doador de órgãos e tecidos pode salvar até oito vidas? 27 de setembro é marcado pelo Dia Nacional da Doação de Órgãos. A data foi instituída pela Lei nº 11.584, de 2007, com o objetivo de promover a conceitização da sociedade sobre a importância da doação. E em 2023, temos muito o que comemorar, já que no primeiro semestre, o Brasil bateu recorde de doadores de órgãos, com mais de 1.900 doadores efetivos. Foram realizados, de janeiro a junho deste ano, mais de 4.300 transplantes, 16% a mais que no mesmo período do ano passado. Se você deseja ser doador ou doadora de órgãos e tecidos, informe sua família para que a sua vontade seja respeitada. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais.